Sem violência! Sem violência! Sem violência! Com a equipe violenta E aí, com a equipe violenta É o que você tem que aprender Vai, se tu quer Tá bom, mas tá errado Você não vai ser com ele, não, mas É o voto Você tem que aprender Com a equipe violenta Com a equipe violenta Desculpa Eu tenho que aprender eles Eu tenho que aprender eles Sinta, sinta, sinta